Música Olá amor, eu sou a Lili, tudo bem com vocês? Comer tudo ótimo, graças a Deus Bom menino, eu vim fazer uma resenha pra vocês, tá? De uma paletinha Que foi presente no dia das crianças do Maridex Pois é menino, eu não sou uma criança, tá? Mas eu ganhei uma paletinha que eu tava doida pra ter essa paleta, gente E meu Maridex, ele me deu de presente, tá? E eu vim fazer essa resenha pra vocês Mostrar a minha paletinha pra vocês Eu queria fazer uma maquiagem especial com ela e tudo Mas eu lavei os meus pincéis, tá? Eu vou pegar minha câmera rapidinho pra vocês verem, tá bom? Eu lavei os meus pincéis e eles estão todos aqui, ó Tanto de rosto como os de sombras Tá? Estão todos aqui Enxugando Pra vocês verem, tá? Estão aqui, eu lavei eles hoje de manhã e tô aqui enxugando Então eu vim fazer assim mesmo a resenha Porque eu tô doida pra usar E eu não abri porque eu queria abrir junto com vocês Primeiramente, eu comprei essa paleta Na mão da minha queridíssima A Márcia, tá? Um beijo, minha flor E a Márcia, ela tá com uma lojinha Apesar que foi a Maridex que me deu Que ele pagou, né? Mas quem escolheu a loja fui eu Apesar... Ela tem uma lojinha Ela tá começando agora, tá? E o nome da loja dela É Mais Bonita Make Up, tá? Ainda não tem loja Não tem site da loja Mas tem uma página do Face Eu vou deixar o link da página dela aqui embaixo, tá? E a gente conhece a Márcia como Atenzanado Feudo Tá, meninas? E eu vou deixar o link da página do Facebook dela A Mais Bonita Make Up, tá? E assim Eu paguei 59 reais nessa paleta Tá bom? Eu sei que tem muita gente que vai dizer Ah, Lili, mas tem lugares que vendem mais barato, tá? Eu tô mais ou menos há uns 4 meses Pesquisando em relação a onde é que eu ia comprar essa paleta E já que eu tinha que Em outros sites Pagar a frete Eu preferi comprar com a Márcia, tá? Se ela não estivesse vendendo Eu comprei com outra pessoa Mas como ela vende Eu preferi comprar com ela Tá bom? Bom, eu não sei dizer a vocês Se é A ou B Essa minha paleta Mas eu vou perguntar a ela Porque eu não entendi diretamente Como é que tá escrito aqui Mas eu acho que deve ser a paleta A De 120 cores Ela veio super bem embalada Além desse papel bolha aqui Ela teve todo o carinho De colocar um papelão Em volta O papelão tá na laçada Eu esqueci de trazer Um papelão em volta E fechou toda Tá? Então não quebrou Veio tudo certinho Eu vou tirar O papel bolha Tá? E ela é assim, ó gente Ela é fosca Tá bom? Eu vou pegar a minha paleta De 72 cores Pra comparar o tamanho Essa aqui Essa aqui é a minha de 72 cores E eu vou comparar o tamanho Tão vendo? Ela é um dedo Minha paleta é maior um pouquinho De 72 cores Só que No comprimento Na largura, aliás Tão vendo? A de 120 ela é maior Tá? Então vamos lá Ela é fosca Totalmente preta Só veio com esse adesivo aqui Mas esse daqui E eu vou personalizar Minha paleta depois Eu gostei muito Porque ela tem essa trava Entendeu? Ela trava Então eu já gostei disso Né? Tá aqui Veio um papel bolha aqui Mas eu já tirei Tá? E ela é assim São duas bandejas Ela é 120 cores Gente, eu tô apaixonada Pra minha paleta Tava doida pra abrir Deixa eu Tentar Tirar aqui Vou virar assim Pra ver se sai Pronto, sai Eu vou tirar logo Então Ela vem Essa primeira bandeja Tá? E ela tá toda Com plástico ainda Eu não tirei Deixei pra tirar com vocês Ela vem Com essa primeira bandeja Estão todas as sombras intactas Graças a Deus E ela vem Essa segunda bandeja Essa aqui não sai não Ah, sai Então Aqui é o Eu vou botar aqui Pra ficar melhor Para eu cuidar pra você Tá? Então Essa segunda bandeja Eu vou tirar o plástico Pra mostrar a vocês Gente, cada cor linda Eu amei 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 Tá? As duas Vem com esse plástico Em volta Que é só vocês tirarem Além desse plástico Tá? Vem o De proteção Gente, ó Que linda Essa paleta Linda 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 Super cheirosa Gente Eu estou Apaixonada E eu queria fazer Uma maqui Com um verde Bem escuro E eu estou Apaixonada Por esse verde Não passei Nada na mão Tá? Ó que verde Lindo Lindo, lindo, lindo Eu vou pegar Um amarelo Tá? Um roxo Ai, eu adoro roxo Que roxo lindo, lindo Deixa eu passar aqui Mais um pouquinho Tá? E eu vou pegar Também esse azul Olha isso Gente São sombras opacas Shimmer E sombras cintilantes Tá? Eu amei 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 Eu queria A paleta De 183 cores Mas aí Maridete disse Que quem sabe No meu aniversário Ele me dá aquela paleta Então ele me deu essa Também não reclamei muito Né? Linda, linda, linda Linda, linda Olha isso Eu passei a mão aqui Agora pra tirar Pra ir comprar Gente, olha Esse Deixa eu ver Que cor que eu vou mostrar pra vocês Essa cor aqui Tá? Meio alaranjada Olha que lindo Então essa é a segunda Então essa é a segunda São 120 cores E aí vai ter muita resenha pra vocês Eu abri a de cá Porque esses rosas E esses tons de lilás São um sonho Um sonho de consumo Pra quem tá começando agora Eu subo e recomendo vocês comparem uma paleta De 120 Ou de 183 cores Tá? Ou vocês É... 183 cores Ela é melhor Pra quem tá começando agora E não quer Não quer comprar muita paleta Ela é melhor Porque ela vem com as cores Neutras Ela vem com os mais bons Mais neutros Mais básicos E a de 120 Ela não vem Então já que eu tinha a minha De 72 cores Eu Por enquanto Preferi comprar A de 120 Depois Quem sabe Eu compro A de 103 cores Que é aquelas que vem com os pós Com os blush Gente Olha esse lilás Gente O que é isso? Eu tô Boba Estou imaginando qual maquiagem que eu vou fazer com ele Olha isso Olha isso Que lindo Olha esse pink Esse pink é tudo Vermelho 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 Eu tô igual pinto no lixo Eu tô feliz com o meu presente Ai que linda Então meninas Essa é minha paletinha De 120 cores Então se prepare Que vai ter muito tutorial Tá? Eu usando ela Muito, 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 muito Muito pra vocês Ai que lindo Estou babada Então aqui Tá? Eu vou fazer esse vídeo de cor Eu vou fazer pra vocês Uma resenha básica Tá? Tem um preto aqui Ó Preto 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 Também muito lindo Esse verde aqui Ó Cintilante Gente Ele é lindo Então meninas Eu vou deixar a descrição Do link Tá? Da página Da minha amiga Márcia Pra quem que não conhece Pra quem conhece A Márcia no face Tá com uma Terzonado Feudo Tá? Eu vou deixar o link Pra vocês Aqui na descrição Do vídeo Do vídeo Da página dela Que é mais bonita Make up Tá? Pra quem tiver interessado Na paleta Ir lá comprar Tá? Super baratinho Chegou no prazo Até rápido Né? Que geralmente Chega 15 dias Chegou no prazo Mais ou menos De 10 dias Rapidíssimo E bem Embalada Eu amei A compra Tá? Muito obrigada Pela sua atenção Márcia Um beijo E o cheiro Da Lili Tá? Que Deus abençoe Que aumente mais E mais As suas vidas Então é isso aí Meninas Até o próximo vídeo Um beijo E o cheiro Fique com Deus Tchau 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 Tchau